No bairro do Geisel, aqui em João Pessoa, um homem foi preso em flagrante. Mais de 10 quilos de crack, maconha e material químico para processar todo esse material e fazer duplicar esse material. Qualquer que tem, segundo ele, tem a boa e tem a ruim. Ele pega a ruim, duplica e balançar no mercado. Então aumenta muito mais o ganho desse elemento. A investigação continua, mas a polícia acredita que existem mais pessoas envolvidas. Ele é integrante de uma quadrilha, transa muito com o carro, roubado e clonado, bem como controla todo esse material que foi apreendido em seu poder. Não brinca em serviço não, viu? Olha, três pessoas foram presas com aproximadamente 30...